Tamo aqui pessoal, na sul da Macambira, nas capoeiras, veja, roceno, lambidez, melosa, Naldo, Manézinho e eu, nós lascando tudo, agora tocando fogo nas coivaras, ó. Quintura da porra, velho, só o que tá de lascar. Já são... É... 10 horas e 23 minutos, ó. 4 do... 11 de 2023. Tá aí, botando fogo aí nas coivaras aqui, ó. Na roça. Quando chover lá já vem, é no capim sair, ó. Olha aí, gente, a bagaceira aí, ó. Previsto de roça é pesado, viu. Eu vou trabalhar nisso aqui, não é fácil não, viu. Minha mão tá lascada de calo, cheia. Minha mão rinda, encheu aqui. Arromba, serviço pesado. Olha só aí o fogão, ó. Fui, até os próximos vídeos, gente. Chegando perto de almoço também aí, né. E aí, né. Tchau. Tchau.